Chegou o Dom de Gosto, o Catino Avelã. Experimente! Olha o que é isso agora. Vai para a festa. Viver a festa, viver a fia o amor. Viver a fia o amor, vem para a fia o mar. Viver a fia o mar. Viver a fia o mar. Viver a fia. Viver a fia o mar. Olha, nestas travas só tem curvas. Joãozinho, pode dizer a Leite que está sentada aqui atrás, que na próxima vez que saiu, não pode dizer que eu não estava falando com você, ah não, diz para ela que neste carro não é permitido falar com fantasmas, não pode dizer que eu não, e agora, puxa a bunda, não podemos passar, mas o que é isso, a senhora está perguntando a sério, ah por favor, eu já sei que são juntas, ah que sorte, pelo menos a viagem tão desconfortável não afetou a minha Leite, não, 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 vai ser impossível passar por aqui, e o pior é que não tem o caminho, chefinho, eu garanto que o senhor é o melhor cavaleiro, não tem ninguém que chegue aos seus pés, e amanhã na piscina, caramba, vai deixar todo mundo para trás na margada, E isso eu já sei Sou uma cobra venenosa, poderia tratar assim sua própria filha Você já esqueceu que Patrícia é sua filha